E aí, meu Diego, vocês estão loucos de estragar minha crema? Ah, qual é? Por que tá bravo? Segura, Zé! Tira esses pedidos daqui antes que eles acabem com a minha festa na praia! Sai! 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 Sai daqui! Caramba, o Zé que ficou louco mesmo! Ele tá dando uma festa e nem chamou a gente! E nós somos vizinhos! Bom, nesse caso, vamos dar a nossa própria festa! Ai, meu Deus! Como você fez isso? Ah, isso é segredo! Cris, você é o melhor! Bora tomar os coquetéis! Coloca! Beleza! A nossa festa! Que delícia! Também quero provar! Vai, vai, vai! Vai! Que da hora! Só que... O sol tá forte e não temos óculos! Relaxa, querida! Ah, eu vou providenciar! Oh! E aí, curtiu? Curti muito! Obrigada, querido! Caramba, nossa festa tá tão da hora! O Zé que é um otário! Ele é que fique sozinho! Tudo pronto, senhor! Ótimo! Agora eu vou precisar impressionar a Tina! O Zé que é tão top! Aham! Isso sim, que eu chamo de festa de rico! Grande coisa! E aí, galera! O que acham da minha festa na piscina? Muito da hora! Maneira, como sempre! Nada demais! Só uma festa de riquinho! Tina! Eu prometo que você vai curtir muito hoje! Tina? Aham! Obrigada! Opa! O Zé que voltou! Eu vou nadar toda linda na frente dele! Ahn... Você quer que eu passe protetor solar em você? Não, obrigada! Droga! Por que ele não me olha? Já sei! Ai! Socorro! Tá me afogado! Socorro! Tá me afogado! Ai não, Ariel! Salva ela! Eu... Eu não sei nadar! Ahn... Tyler! Me dá tua mão! Você tá bem? Aham! Tô ótima! Ahn... Então... Onde foi que nós paramos? Você tava me enchendo o saco! Tina, por quê? Eu gosto de você! Bora sair! Nunca! Você é um riquinho arrogante, ganancioso e desprezível! A caridade tá na moda agora! Mas Tina, não é verdade! Eu tenho... Ahn... Parentes pobres! Que eu ajudo! Que eu sustento! Sério? Eu também ajudo minhas irmãs pobres! Ahn... Por que você não apresenta ele pra mim? Quero conhecer a tua família! Sim, claro! É que eles tão longe agora! Mas quando chegarem, pode deixar que eu apresento! Ótimo! Seu riquinho mais bondoso que eu conheço! Quem sabe viramos um casal! Isso! Ela vai ser minha namorada! Uhul! 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 Caramba! A festa dele tá tão da hora! Uhul! O que tá pegando lá? Ei! Eu também quero ver! Ahn... Tamo numa festa também! E a nossa é melhor! Uhul! Vai nessa! Olha quanta gente tem lá! Tamo só em três! Baf! Deixa comigo! Uhul! Uau! Opa! Uhul! 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 Aventa bem! Uhul! Eu quero! O que foi agora? O Zack tem uma piscina tão legal lá! E nós não! Como assim? Só um minuto, por favor! E isso aqui é o quê? Ah! Tô me afogando! Socorro! Eva! Tá de zoeira? É uma piscina de criança! Né não? A água não bate nem no teu joelho! E daí? Eu tenho medo de ir pro fundo! Qual foi? Se você não gosta, então sai daí! Então deixa eu nadar aqui! Uhul! 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 Você não curtiu nada? Tem um trabalhão fazer essa festa maneira na praia? Uhul! Uhul! Nem comida tem! E o Zack deve ter de sobra! Uhul! Comida! Uhul! Eu adoro comida! Uhul! Bora roubar a comida do Zack, então? Uhul! É! Mas vamos nos trocar primeiro! Uhul! Esse pedaço tá uma delícia! E aí, depois vamos pra piscina? Vamos aproveitar esse sol! Uhul! 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 Vamos enquanto o Zack não dá! Uhul! Uhul! Caralho! Você já é de novo! É isso aí! Dá um rolê! Olá! Estão curtindo a festa? A gente acabou se atrasando! O Zack convidou vocês também? Aham! Somos os convidados principais! Hahahaha! Hahahaha! Que que é isso? Que palhaçada é essa que tá acontecendo? Droga! Já era! Dá o fora dessa festa! Ei! Mas a gente é quase família! Família? São os teus parentes? Uhul! Tá expulsando eles porque eu queria conhecê-los! É! Que? Era só brincadeira! Hahahaha! Era só brincadeira! Hoje a gente brinca assim o tempo todo! Hahahaha! Ah! Tava doida pra conhecê-los, Tina! Namorada do Zack! Namorada? Sim, ué! Você não mentiu sobre eles, então podemos ser um casal! Ah! Agora sim! Mua! Ah! Tão entendendo algo? Não! Hahahaha! Um minutinho! Seus mendigos, escutem! Cês têm que fingir que são meus parentes até o fim da festa! É pra falar pra Tina que eu sou bom e ajudo muito vocês e tudo mais! E o que que a gente ganha? Eu pago vocês! Oh! Demorou! Tamo dentro! Ah! Aham! 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 Verdade! As roupas em farrapos e esse vestido é muito bizarro! Aham! É o estilo deles! Artesanal! Sacou? Ué, isso é outra costura! Pelo menos pra mim! Mano, lembra que você me prometeu uma grana pro tênis novo? É, pra mim também! Vamos dar uma palavrinha aqui! Como se é maneiro! Eu tento! O que estão fazendo? Como assim? A gente tá fazendo dinheiro e contindo uma festa na piscina! O Zaki já vai pagar a gente! E se estão exturquindo ele por causa de roupa? É, vá acorda! Ele tá sempre humilhando a gente! É isso aí! Ele mentiu que era um parente nosso! Agora nem que aguente! A gente vai arrancar tanta grana desse cara que vamos poder até passear de navio! Quem não sonhava? É? Seria legal! Ah, eu tava sonhando em ganhar uma massagem! Eu vou falar pro Zaki chamar uma massagista! Ai, Cris! Isso não tá certo! Fica tranquila! Relaxa! Vou lá dar uma surfada agora! Eu sou o mestre das ondas! Yeah! Vai! Mais água, Tyler! Porque a gente veio pra cá! Teus parentes são tão interessantes! Depois vocês conversam! Vamos ficar sozinhos um pouco! Agora você é minha namorada! Beleza! Esse pira é bem romântico! Exatamente! Essa não! Eles vão se beijar agora! Uma bomba! Caramba, Ariel! Tô toda encharcada! É muito fundo aqui! Eu tô me afogando! De novo! Não! Zaki, salva ela! Aham! Como a Ariel é chata! Sempre se afogando! Isso! O Zaki vai pular na água e me salvar! Segura! Uma corda? Você não pode me puxar! Ariel, não seja burra! Pega logo antes que você afunde! Ei! Dá pra ter cuidado! Se anima, Eva! Bora formar dois times e brigar com a arminha de água! Eva, vem também! Não quero! Obrigada! Vamos! Eu acho que estamos perdendo! Vocês já eram! Recuar! Medrosos! Oi! Os riquinhos tão pegando pesado! Temos que derrotá-los! Já sei o que fazer! Chega! E cadê a Eva? Deve ter ido lá pra nossa praia. Vocês têm uma praia? Bom, quase. Demos uma festa lá. Mais uma outra festa? Legal! Mostra pra gente. Mas é claro. Só que é num estilo específico. Bom, é no estilo loft. É loft. Adoro loft. Vamos logo. Vamos lá. E essa é a nossa festa. Uau! É tudo bem minimalista. Ai, o quê? O que é isso? Papelão? Não é um simples papelão. É papelão reciclado. É. Nós nos preocupamos com a natureza. E é por isso que a gente só compra material reciclado. Boa! Vocês estão na tendência mesmo. Por que vocês não trouxeram? Os riquinhos. Eva, eles estavam querendo ver a nossa festa. Por que você tá brava? Você não queria que a nossa festa tivesse mais gente? Eu trouxe. Muito obrigada mesmo. Eu não tô com nenhum calçado de praia. Nós temos. Ó, saca só. Esses aqui são feitos de plástico biodegradável. Uau! Mas que top! Opa! Tudo pela natureza. É, deixa eu tirar uma foto. É. 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 Finalmente foram embora. Agora posso dar uma relaxada. Tá aí? Tá deitado aí por quê? Eu tava vendo se a espreguiçadeira tava confortável pra não machucar o senhor. E o pessoal? Ah, foram numa festa com os pobres... Ah, com os parentes do senhor Zack. Minha nossa, eles nem avisaram. Eu também quero ir. Bora! Ah, não. Não, não tô muito afim. Vou ficar aqui esperando vocês voltarem. Ah, é a minha chance de ficar sozinha com o Zack. Ariel, bora? Ah, posso ficar aqui mesmo. Ariel, o que foi? Você não é minha amiga? Bora? Não tô curtindo essa festa, hein? Começou a chover. Cê tá de brincadeira? Olha que top. É estilo loft. Oh, a Tina e Ariel vieram. Meninas que acharam da festa deles. Da hora, né? Sim, muito da hora. Uau! Que chinelos legais. Eu também quero. Ah, um segundo que eu já vou providenciar. Nossa, obrigada, Cris. Ah, pode deixar comigo. Uau! Como cê é cavalheiro. Aham, o Cris é mesmo. O que tá pegando? Por que tá paquerando a Tina? Cê é o meu namorado. Qual é? Esse é um plano perfeito. Eu dou só uma paqueradinha na Tina, ela se apaixona e larga o Zack. É uma ótima vingança contra ele. Sério mesmo? Cê não tá nem aí que isso pode me ofender? Eva, é uma chance de ouro de fazer o Zack pagar por tantos anos de humilhação. Faça o que quiser. Oh, não é melhor a gente ir também? Essa piscina é menor que a minha banheira. Ariel, é minimalismo. Alguém aqui falou em banheira? É pra já! Oi! Cris, hidromassagem! Uau, Cris! Você é tão criativo, eu adoro! Opa! O que tá fazendo sentado aqui? É, eu não quis ir na tua festa, idiota. Ah, como se tua festa estivesse melhor. Todo mundo te abandonou. E pra que cê veio aqui, afinal? Cai fora! Eu quero nadar na piscina. Ei, devolve! Não é pra encostar nas minhas coisas. Vou ter que jogar fora pelo teu fedor. Dá licença! Você foi no lixão catar esse monte de garrafa? Segura a tua inveja! Tá rindo do quê? Sem nada, de um jeito engraçado. Ah, como se você soubesse nadar melhor. Olha aqui. Primeiro os braços. Assim, ó. Nossa! Que legal! Eva! Pera! Bora tirar logo essas coisas. Deita. Isso. Braços na frente. Boa! Tá certo! Tá! Ah! Achei vocês! Zeque, dá uma grana pra comida? Que grana o quê? Eu já gastei uma grana pesada com vocês. E daí? Teus convidados estão querendo comer. Então dá teu jeito. Se não, eu vou contar pra Tina que é tudo balela. Essa história da gente ser parente teu. Tá, vou arrumar comida pra vocês. Tá fazendo o quê nessa água? Vem com a gente. Você fica sumindo. Tô indo, tô indo. Então bora. Galera, olha só quem eu trouxe pra cá. Zeque! Essa cara de feliz do Zeque me irrita. Mas demorou. A Tina vai largar ele. E a comida trouxeram? Óbvio que sim. Sobre ti! Que beleza. Não sobrou pra mim. Relaxa, gatinho. É te dando a boca. O que aconteceu? O que aconteceu? As fotos da nossa festinha viralizaram na internet. E sabe quem tá vindo aqui? A supermodelonita. Ai, meu Deus. Ouvi falar que aqui tá rolando a festa mais maneira. Eva, por que tá escondida aqui? Nada. Sai! O que aconteceu? Apareceu uma supermodelo. Tá todo mundo eufórico. Bora tirar uma foto com ela. Nem pensar. Por acaso, você já esqueceu o que eu te contei sobre a minha amiga de infância, Anitta? Ah! Era com essa aí que você discutia pra ver quem ia ganhar mais dinheiro, né? Aham. Só que agora ela virou uma supermodelo rica e famosa. E eu sou uma mendiga. Não vou voltar praquela festa pra passar vergonha. Que seja. Ah! Você não vai ficar aqui comigo? Pra quê? Vou ficar na cola da Tina pra me vingar do Zack. Caramba! Isso que é namorado! Então vai lá! Vai, idiota! Uau! Eu não acredito! Eu acabei de ver nos stories que você tava nesse filho de milão. Ai, eu não podia perder uma festa top dessas. Sai de lá e vim direto pra cá. Você tá curtindo? Sim, muito. É minimalista e tão lofty. Sim, sim. Fui eu que amei tudo. Fui eu. Ah, bom, fomos nós. Eu também ajudei. Ei, cadê a Eva? Não foi atrás dela? Sim, mas ela não tá no clima. Tá lá sentada. Ai, que horror, Zack. Vai falar com ela. Ué? Por quê? Porque ela é tua prima, ué. Isso aí. Anda, anda. Vai, vai. Ih, eu vou com o Zack então. Ajudar a conversar com a Eva. Ariel, pra quê? Eles são parentes. Deixa eles. Ah, já estou arrependido de ter inventado essa lorota de parente. Tá chorando por quê? O que que se tem com isso? Nada, ué. Só que a Tina me forçou a falar contigo. E tem que me importar com o bem-estar dos meus parentes pobres. Para logo de chorar e vamos. Sai daqui! De jeito nenhum eu vou voltar lá. A Anitta é uma amiga de infância. E ela vai dar risada que eu virei uma mendiga. Não. Você vai voltar. Não! Senão eu não vou conseguir ficar mais tempo com a Tina. Não! Bom, então mente pra Anitta. É isso! Finge que é meu namorado. Por favor. Quê? A Anitta vai ficar com inveja que eu tenho um namorado rico. Zack, por favor. Se não, eu conto pra Tina a tua mentira. Tá. Tá, mas se eu fingir que sou teu namorado, o que que a Tina vai pensar? Hum, a gente vai dar um jeito. Bora! Vai, vai! Lá, 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 lá. Uuuh! Uuuh! Quieta! Sou eu! Uuuh! O que tá fazendo aqui? Preciso da tua ajuda. Preciso que você tire a Tina da festa um pouco. Hum, por quê? Ai, depois eu explico. Me ajuda, por favor. Hum, beleza. Você vai ficar me devendo. Obrigada! Uuuh! Tina, você não vai acreditar. Eu achei um lugar maravilhoso pra tirar foto. Ai, meu Deus, me mostra. Ai, eu também quero. Posso ir? Claro, claro, claro. Vamos nessa. Uhul! Beleza! Tá na hora. Hum, já voltamos. Eva? Eva, caramba, é você? Tô tão feliz de te ver. Eu também. Vocês se conhecem? Sim, nós éramos melhores amigas na infância. A gente brigava pra ver quem ia ficar mais rica. Mas, pelo que eu tô vendo, Eva, você não tá indo nada bem. Ah, eu tô indo muito bem. Sim! Ah, eu tenho um namorado maravilhoso. Ah, eu sou o Zack, um milionário e... E eu amo muito a Eva. O quê? Vocês dois? O que é isso? O que é isso? O que foi? Você tá pendurado na Tina pra se vingar do Zack. Eu tô me vingando a Anitta com a ajuda dele. E dente por dente. Hum, já faz quanto tempo? Ah, pra mim já parece uma vida inteira. Eu nem lembro mais de mim antes de conhecer a Eva. Ah, que fofo. Por que vocês não dão beijo e eu tiro uma foto de vocês? Vou colocar no meu Insta e escrever que eu tô muito feliz pela minha melhor amiga. Ah, dá um beijo? Demorou. C, tá falando sério? Ué, quer que a Anitta descubra a verdade? Sua cobra! O que você tá fazendo? Você ficou louca? Ah, não! Ué, cadê o lugar da foto? Aqui! Sério? Uma árvore. Mas é lógico! Você viu quantas fotos incríveis você pode tirar nessa árvore? Agora vai lá, que a gente cuida do resto. Beleza, eu acredito. Tá. Ah! Ai! Bora em te rir. Calma. Relaxa, vai. Olha só como as fotos ficaram lindas. Oh, se liga. Nossa, ficaram mesmo. Tira mais. Vai, vai. Uhum. Tá legal? Opa. Isso. E agora eu. Uhum. Vai. Uhum. Vai. Vai lá, vai. Opa. Uau, chiquérrima. Caramba. Essas sequinhas são birutas mesmo. Chorando de novo? A Tina que te mandou aqui de novo. A Tina que te mandou aqui de novo? Não. Eu quis. Tá chorando por quê? Tá tudo bem. Aham. É claro. A Ariel me milhou na frente da Anitta. O que você acha isso? A Anitta só viu que a Ariel é uma louca. Ela até falou que a Ariel devia ser presa. E ela tá preocupada contigo. Sério? É claro. Bom, mesmo assim eu não vou voltar. A Anitta vai descobrir tudo. Você tá viajando. Você é legal, esperta e engraçada. Você vai ofuscar o brilho da Anitta. Até porque você tem um namorado maneiro que nem eu. Obrigada, Zack. Por me ajudar e me apoiar. Que droga. Eu sou um idiota. Briguei com a Eva. Tenho que encontrá-la e fazer as pazes. Não pode ser. Ela tá fingindo pra Anitta. Esse Zack vai vir só. Opa! Cadê a galera? Fugiram pra algum lugar. Droga! Já cansei de dançar. Ah! Que tal a gente jogar bola? Tô dentro! Viga! Da hora! Ai, você tá muito chica! Ué! Se não sabe brincar, não desce pro play. Ai, vocês pediram! Idiotas! Caramba! Que estraga prazeres! É uma cobra de brinquedo! Parabéns, Kitty. Por tua culpa, essa festa já era. Eu vou pra minha casa. Pera! Tem outra festa aqui perto. Pode crer! Bora todo mundo pro Zack! Olha, essa festa aqui também tá bem maneira. Aham, e a festa do meu namorado. Como assim? Essa é a festa do Zack. E o Zack namora a Eva. O quê? A Eva, meu, Cris são primos do Zack. Como assim? Eles estavam quase se beijando. Eu não tô entendendo mais nada. Vocês estão aqui. Tina, o Zack é um farsante. Nós não somos parentes. Somos só vizinhos pobres deles. Cris, o que foi? Cala a boca! Mia, não se mete. E por que ele falou que vocês eram parentes? Foi pra eu pensar que ele era bom e pra começar a namorar com ele, hein? Cafajeste! Ah, estão todos aqui! Seu mentiroso! O que foi isso? Olha a Eva fracassada. Então você é pobre e o Zack nem é teu namorado. Eu sabia que ia me dar melhor que você. O quê? Como você... Foi você que contou! Por quê? Você não devia ter ficado com esse riquinho. Seu... Idiota! Idiota! Falar de mim é uma coisa. Mas pra que expor a Eva? Ela é tua namorada. Não é mais. Eu vi o que vocês estavam fazendo. Você não merece a Eva, seu lixo. Ah, queria que os meninos brigassem por mim. Eva, espera! O que você quer? Você tá livre. O Cris abriu o bico. Vai lá pra querer a tua Tina. Eu não quero nenhuma Tina. Eu quero você. O quê? Você é a melhor menina que eu já conheci. Contigo eu não preciso fingir nada. Eu posso ser quem eu sou. Te digo mesmo. Obrigada por deixar a gente sair contigo. Eu entendo perfeitamente. Nós, meninas ricas, temos que nos ajudar. Ai, o Zack é um idiota. Perdeu uma namorada dessas? Aham. Agora o Zack vai ser todinho meu. Tina, já tá indo embora? Aham. O que você quer? É que eu acho que pintou um clima entre nós. E como você não tá mais com o Zack, de repente... É sério? Eu não saio com gente pobre. Vocês são piores que os riquinhos. Mas eu achei que... Ai, meu Deus. O que foi? Melhor você ver. Boa, a gente combinou. Tempo. Sim, da hora. Maravilhoso. Tempo maravilhoso. Sabe pra que ele é ideal? Pra quê? Pra nadar na piscina, Cris. É, a gente vai nadar. Se liga. Mini cena. Fechado, aberto. Oh, que tempo maravilhoso, Zack. Concordo, Cris. Que tal a gente dar um mergulho? Claro. Só se for agora. Corre! Inscritos, isso é pra vocês! Perão! Galera, enfim. Ai, meninas. Foi muito maneiro. A gente vai de novo. Vai, vai. Estamos esperando ela. Estamos esperando a Mia pra gente pular na piscina também. Olha esse equilíbrio, galera. Uou! 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 Um, dois, três. Vai! Ai! Uou! 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 Tô segurando até a última! Tô segurando, vai! Opa! Tô ótima! Vai, opa! Muito maneiro! Foi muito top! Muito da hora! Esse foi o melhor vlog desses últimos tempos! Pera, escrevam se vocês querem ver vlogs assim, mas vocês estão bem bem abaixo! E vocês devem ter percebido que quando nós nadamos, nós ficamos sem maquiagem! Quase! Não pode pedir pros inscritos fazerem chover mais, né? Não funciona! Nós pedimos truques de como parar a chuva, mas não deu nada certo! Então tamo aqui! Filmamos Jovem Vorazes e choveu! Filmamos sobre praia e choveu! Então bora! E choveu! Caiu um toro! Hoje foi a primeira vez que a gente aproveitou essa piscina! O fim das contas deu tudo certo e todos gostaram! Fortes emoções e com certeza vamos repetir! Fica assim, o companheiro! Mandou bem! Harry, muda a coreografia! Não tem mais nada! Tá! Vocês viram o vlog! Agora devem ver os... Bastidores! Quem sabe viramos um casal! Aê, qual foi? Cês tão loucos de pisar? De pisar? De pisar! Eu já nem consegui imaginar a minha vida sem a Eva! É, tem algo errado! Ai! Ai! Desculpa! Ah! Ah! Calma! Não teve beijo! Que que é isso? Fala! Eu não lembro o que é isso! Eu sabia que ia me dar melhor que vocês! Olha a Eva fracassuda! Caramba! Mas o que que eu tenho? O Zé que vai ser todinho meu! Ups! A lei! E aí